Os trabalhos na rua eram esperados há anos pelos moradores. Uma parte do muro de contenção foi realizada, mas a outra que iria beneficiar os demais moradores está totalmente parada. Próximo ao local onde o serviço foi iniciado, é possível ver as ferragens instaladas, assim como alguns materiais de construção. Os moradores lamentam pela situação. Pelo abandono da obra, o espaço está se tornando um depósito de lixo. Aqui nem caminhão de lixo não passa. Medo de cair lá embaixo. Quem recolhe o lixo aqui? O carroceiro é que passa e recolhe e põe lá em cima. Segundo a comunidade, a obra está parada há mais de cinco meses. Como forma de amenizar o problema, os moradores dessas residências que ficam aqui na rua embaixo construíram com recursos próprios este pequeno muro para que a terra não continuasse descendo e invadindo o terreno deles. Eles esperam a solução da prefeitura para que retornem com as atividades o quanto antes. Maria das Graças já passou momentos difíceis com a falta do muro na comunidade. Eu vou ter um horror. As minhas crianças aqui, eu vi a hora que a água entrava dentro de cá, tinha que socorrer as crianças. A dona falou, vem cá, vamos socorrer aqui. Um puxa de um lado, outro puxa de outro. E aí a coisa ficou tremenda, minha filha. Ela cita que quando começaram o trabalho, se sentiu aliviada, achando que a obra seria finalizada o quanto antes. Eu achei, todo mundo ficou alegre. Graças a Deus, agora o muro vai sair. Vieram bater três dias e foram embora. Até hoje não voltou mais. Os moradores aguardam posicionamento da prefeitura de Caratinga e esperam que os trabalhos continuem.